Música Existem histórias sinistras que atravessam gerações Anda, sabe? Pega o celular, hein? Vamos ligar pra polícia Mas é um Nelson diferente não pegar o celular, Zan Mas é um caso de emergência Então vamos ver se pega o sinal, pelo menos O meu celular não tem sinal no seu tempo? Não! Então precisamos encontrar o ponto onde tem Vamos lá fora, tá? Verdadeiras ou não, elas podem causar arrepio Música Música Segredos podem ser guardados Quem é você? Eu me chamo um Anderson Quem são vocês? Nós que perguntamos Eu sou o guia enviado pelo diretor da escola Para ajudar alguns alunos no fim de semana no alojamento Nossos amigos sumiram Você pode nos dizer o que está acontecendo por aqui? Mas não por muito tempo Vocês estão na cabana errada Vocês estão na cabana errada Estamos no lugar errado? Lugar errado e hora errada Essa cabana é a cabana da menina morre Dizem Que ela assombra esse local Há mais de três décadas Desde a sua morte Agatha Estava brincando à beira do rio Quando a sua boneca foi levada Em uma atitude desesperada de criança Ela pulou para salvar a sua boneca E acabou morrendo afogada Uns dizem Que um homem chamado Edson Morou para tentar salvá-la Mas quando ele chegou até o corpo A menina já estava morta O demônio pode tomar várias formas Eu não vou te fazer mal Até mesmo de uma menina morre Que porra é essa, cara? Tem que empregar uma peça, né? Mas eu não tenho medo, não Prepare-se para sentir Ah, puta que pariu Minho de bonecas 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 Minho de bonecas